Esse cantor, esse chansonnier da música popular internacional judaica, Luiz César, um presente para a gente carioca. Luiz César, outro dia eu estive com você, na Gabriela, é verdade? Ah, na Gabriela sim, cantando tango, é verdade. Fizemos uma cena muito bonita, ao lado dos artistas maravilhosos da Globo, uma beleza, no Bataclan. Estive lá com o senhor Nassib presente, cantei com muita alegria, muita gente me viu, foi uma grande satisfação para mim. E hoje a satisfação é redobrado estar aqui para ver esse livro Encerando a Vida, esse lançamento de Fernando Resch, já comprei o meu, já está comigo. Estou esperando o nosso Resch chegar, um livro que deve ser maravilhoso, é uma vida de um grande artista, muito querido. E a gente vai ler esse livro com muito carinho, com muita calma. E eu estou te esperando lá no Teatro Vanuti, continuo lá, por enquanto ainda fazendo o término do tango, que estamos terminando a temporada de tangos, com o tango portenho. E já na próxima semana vamos estrear Anos Dourados 2, com músicas dos Anos Dourados, músicas internacionais, Sinatra, Netkin Co, etc. Estamos lá até o final do ano no Teatro Vanuti. Qual é a maior qualidade do Fernando Resch? A simpatia, a amizade, a humildade, é uma pessoa humilde, que não parece ser esse artista fabuloso, de grande vivência artística, que já atuou em grandes emissoras de televisão, fez filmes espetaculares. Você encontrando com ele na rua, parece que é uma pessoa que nunca trabalhou, a gente já não parece um artista, mas é um artista completo, que a gente tem uma admiração por ele muito grande. Tenho muito carinho pelo Fernando Resch. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Vocês acham que existe uma possibilidade de educar sua mãe? Pois é, um jovem autor e ator escreve um livro, Como Educar Sua Mãe. Ao meu lado, com muita honra, João Pedro Roriz. Uma satisfação estar aqui com você, Fernando. Que gostoso aqui na Praça de Ipanema, poder curtir o Rio e essa gente carioca. Você, começando a escrever, é o primeiro livro, já é uma infinidade. Olha, é, já é o nono, a nona publicação no mercado infanto-juvenil, que é o mercado onde eu me exilei, porque eu adoro adolescentes e é uma forma também da gente falar com os adolescentes de uma forma direta, só que usando o humor e, por que não, colocando ali alguns assuntos que são pertinentes à educação deles. Esse livro, o verso sobre o que? É como educar sua mãe mesmo? É uma paródia, uma brincadeira? É uma grande ironia, né, Fernando? A gente sabe que quem educa são as mães, mas quem dera se os adolescentes tivessem paciência de dizer às mães como gostariam de ser tratados. Daí vem a brincadeira do como educar sua mãe. Eu acho que todas as mães vão querer ser educadas nesse sentido. E por que não também traçar um panorama sobre essa relação neurótica entre mãe e filho, e muitas vezes engraçadas, e relacionar também essa coisa edipiana do filho com a mãe, com o dia a dia, essa caricatura tão engraçada que acontece dentro de casa. Você mostra essa mãe como? A mãe boazinha, a mãe mazinha e a mãe neurótica? A gente tem, né, os dois lados. A gente é meio barroco, a gente tem a sombra e a gente tem a luz. As mães, elas têm muita dificuldade às vezes de lidar com a dos adolescentes, principalmente se são os primeiros filhos, porque querem tratar ou como criança ou como adulto. Isso é uma coisa que incomoda por demais os adolescentes e às vezes é necessário fazer um ajuste. Claro que isso acaba sendo feito da maneira deles, com uma certa rebeldia, um certo tom de rock and roll. O que não pode, Fernando, é esfolar a cara na parede, arrancar os cabelos com pinça e fazer esse tipo de drama, né? Tem que ser feito com carinho, com calma, até porque o tempo passa e só fica a parte engraçada. Eu com a minha mãe, por exemplo, só tenho risadas para dar com ela sobre a relação que nós tivemos quando eu era adolescente. Você como ator misturou tudo isso, botou numa panela de pressão, ligou o fogo e vambora? É, acaba sendo, né? Eu não trabalho como ator já faz um tempo, eu me dedico hoje à carreira de escritor e jornalista, mas o ator é aquela coisa, você sabe, depois que morde você não consegue largar mais, né? E acaba que eu faço desse livro vários stand-ups, onde eu apresento nas escolas, fazendo palestras sobre bullying, sobre motivação, fazendo palestra para professores. A gente coloca essas histórias dentro das palestras e acaba se tornando um grande stand-up, e acaba se tornando muito engraçado essa exibição ao vivo para o público. Não pode ficar só no livro, o adolescente ele é muito visual. Então, quando a gente vai tratar, por exemplo, um livro dentro da escola, a gente acaba também levando esse adendo do teatro para poder absorver com mais facilidade. Você está se apresentando em algum lugar no momento, como imprensa, como rádio, como televisão? Então, Fernando, inclusive eu quero muito que você vá ao nosso programa. Irei mesmo. Estou fazendo aqui o convite em público. Nós temos um programa chamado Rio Cultural, que é um programa na Rádio Rio de Janeiro, todas as segundas-feiras, em 1400 AM, às duas da tarde. E você está mais do que convidado, meu amigo, a vir contar suas histórias, porque você, além de ser um ótimo ator, é muito engraçado, esse homem é muito engraçado, gente. Ele é engraçado nos detalhes. Quem me dera tem essa veia cômica que você tem, meu amigo. Faz para o telefone? Ah, faz, porque... Tudo? Não, tudo não. Bobo, é bobo demais, né? Telefone é rádio, quer dizer. Sim, sim, a gente faz. Certificando. Tem que usar o humor, né? Está me elogiando tanto. É verdade. Não, o humor é a chave do negócio. Se você quer dar um remédio para um adolescente, por exemplo, você tem que botar um pouquinho de açúcar, né? Hoje em dia os remédios estão até gostosinhos, né? Tem gente tomando a roda. Mas no livro, como eles pensam ou eles acham que não gostam de ler, a gente coloca a questão do humor, porque dessa maneira toda leitura fica muito mais agradável. Essa tem sido a métrica utilizada nos meus livros. Eu tenho livros sobre mitologia, eu tenho livros sobre política para adolescente, cidadania, inclusive está saindo agora o Almanac de Cidadania pela editora Paulus. E é sempre com muito humor. E eu tenho a sorte, Fernando, de ter comigo o Marcelo Perrone Campos, que é um grande ilustrador, já ilustrou o Gorrinho, que é um sucesso, está em todas as escolas, foi adotado pela Prefeitura de São Paulo, o Gorrinho, uma loucura crônica. Ele também ilustrou o Almanac de Cidadania e agora o Como Educar Sua Mãe. Bom, você é um jovem autor e eu queria te perguntar por que está nas paradas, está na imprensa, está na informática. Tablet, vai substituir o papel? Eu acho pouco provável, sabe por quê? Olha só. Sente o cheirinho. Papel novo, né? Olha, eu não sei, eu tenho um fetiche com papel, eu gosto de pegar o livro. Está certo que o tablet tem algumas iniciativas interessantes, é muito bom você ter ali naquele mesmo objeto vários livros, mas eu não sei, nesse sentido, acho que as pessoas são bem tradicionais, porque o livro ele fica, sabe? Pode passar mil anos, ele se torna um objeto arqueológico, ele fica. Já a memória do computador, ela se esvai, por isso que eu acho que o livro vai permanecer, acredito eu, né? Bom, ele está já vendo nas livrarias, ou tem que ligar com o número, e como é que é procedimento? Olha, o livro está em todas as livrarias já, você compra também autografado por mim na minha lojinha virtual no meu site, www.joampedrororiz.com.br. Lá você encontra uma lojinha virtual que é super seguro, pode comprar com cartão de crédito, boleto, e eu autografo o livro, eu pessoalmente autografo, e mando pelo correio, é bem legal essa proposta. Esse é o telefone de contato, ou quer dar um outro telefone, porque você, como você se apresenta para as escolas, é interessante. Vou dar o telefone do Arte em Voga, que é a nossa produtora, Rio de Janeiro, 21-3283-6501. Vou repetir, tá? Que foi aquela correria, pega a caneta que o moço está dizendo o telefone, 32-830-6501. Lembrando que essas palestras acontecem em todo o Brasil, a minha equipe está aqui hoje, o Victor Meirelles, que é ator, também está ali assistindo a entrevista, participa da atividade, nós temos dois atores, arte-educadores, que interagem comigo durante as palestras, e assim se torna muito mais agradável. Bom, obrigado por esse par, por esse speech tão romântico aqui na General Osório. O que eu falei romântico, está casado ou solteiro? Atualmente. Adoro saber. Começa o telefone tocar, meu filho. Ai, que coisa boa, eu estou solteiro, atualmente solteiríssimo, assim. Mas engraçado que eu acho que a minha moral está meio murcha, eu estava passando aqui pela praça, ninguém me olhou. Obrigado, João. Você realmente é gente carioca, e fique sempre com a gente. Tudo de novidade, vem avisar a gente. Opa, Fernando, eu que agradeço, é uma satisfação enorme. Eu tinha uma curiosidade de estar no seu programa, e espero que você venha ao meu na Rádio Rio de Janeiro também. Fernando Resch. O Fernando Resch merece toda essa homenagem, essa festa, porque fazer arte e cultura no Brasil, e sobreviver com arte, e se manter com essas homenagens, depois de tanto tempo de estrada, é algo fundamental, e não é para muitos, não. São poucos como o Fernando Resch, que podem receber essas homenagens em vida, e com esse talento inquestionável. Então, o show continua. O que é o Fernando Resch. Eu vou tomar uma foto com aquele joelho, não dá pra saber? Eu vou tomar uma foto com aquele joelho, não dá pra saber? Eu vou tomar uma foto com aquele joelho, não dá pra saber? E parabéns, adorei todo esse grande momento na vida do Fernando, os amigos aqui prestigiando E a gente tá sempre junto, né? Sim Eu vou tomar uma foto com aquele joelho, não dá pra saber? Eu vou tomar uma foto com aquele joelho, não dá pra saber? Eu vou tomar uma foto com aquele joelho, não dá pra saber? Eu vou tomar uma foto com aquele joelho, não dá pra saber? Eu vou tomar uma foto com aquele joelho, não dá pra saber? Aplausos 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 81-2266-4547 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu rio